Para iniciar a comparação, o Moto G8 Play é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G10 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G8 Play tem tela Max Vision de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G10, temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G8 Play, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G10 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quadrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G8 Play foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o G10 veio com o Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o G8 Play tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o G10 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G8 Play são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do G10 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma